Mostrando a escalação do time pernambucano, o esporte que tem no gol Magrão, 39 anos, o mais experiente do grupo pernambucano, Magrão número 1, a defesa 27, Samuel Xavier, Matheus Ferraz, 16 e Ronaldo Alves número 3. São os dois zagueiros de área, na lateral esquerda a volta de René, substituto do Rodney Wallace e o costa-riquenho que foi vetado, Paulo Roberto e Richelli, os volantes, 28, Paulo Roberto, 21 para Richelli, uma linha de 3, pela direita Everton Felipe, 97, Mark Gonzalez pela esquerda, número 11, Gabriel Xavier mais centralizado, é o camisa 10. E na frente a referência é o atacante Edmilson, número 17, a escalação do técnico Osvaldo de Oliveira, o esporte para encarar o Colorado aqui na Arena de Pernambuco. Agora a escalação do Inter, o Internacional do técnico Celso Rout, que teve uma passagem pelo esporte no ano de 2000. O Inter em campo com Danilo Fernandes, goleiro ex-esporte, ex-Corinthians, goleiro número 1, lateral direito é Ceará, número 3. Os zagueiros de área, Paulão 25, Hernando 14, na esquerda Arthur, número 15, o meio de campo tem Rodrigo Dourado 13, Fabinho 17, os jogadores de marcação também saindo para o jogo. William, lateral direito hoje joga no meio, número 2, campeão olímpico William e Seiras, o venezuelano número 23. Na frente, Valdívia 29 e Eduardo Sacha com a 9. Esta a escalação do Inter, querendo quebrar aí. Respeitado o minuto de silêncio, vai começar aqui na Arena de Pernambuco, autoriza o árbitro, a bola está em jogo. Começam as emoções de esporte internacional. Bola recuada para o goleiro Magrão, vai atacar, vai pressionar Eduardo Sacha. Magrão, Chile, o Marque Gonzalez. Marques, recebe Ronaldo Alves, faz o passe no chão, buscou a jogada com o Gonzalez. Chegou bem no lance ali o William, Valdívia, lançamento para o Sacha, está impedido. Foi marcado o impedimento. Samuel Xavier, descola a jogada com Everton Felipe, ficou de frente. O passe é bom para o Edmilson, chegou a linha de fundo, dentro da grande área, fez o cruzamento, Paulão. Que bolão do Serras, lá na direita para o William. Eduardo Sacha e Serras correm para a área, vem o cruzamento do William, bola alta, chegou para o venezuelano. Pênalti! Pênalti aos sete minutos de jogo, pênalti em cima do Serras. Quando ele domina, faz o corte para o meio, por outro ângulo. O árbitro marcou, Belete. Pênalti para o Internacional aqui na Arena de Pernambuco. Aí está Magrão. Autorizada a cobrança, parte o Serras! Gol! Do Internacional! Serras não deu nenhuma chance para Magrão. Bola de um lado, o goleiro do outro. O Inter sai na frente, Belete. Bem demais, claro que pênalti bem batido é aquele que entra, mas ele consegue enganar o goleiro. Ronaldo Alves. Trabalho do Gabriel Xavier. René. Everton Felipe, soltou errado ali a bola, o Everton Felipe. Chegou para o William. Tocou na frente, boa bola para o Serras. Saiu o Magrão, bateu em cima do Magrão. Gabriel Xavier e Everton Felipe estão posicionados para a cobrança. Gabriel para bater de pé esquerdo, Everton Felipe de pé direito. Vamos ver para quem vai ficar a cobrança. Everton Felipe bateu a bola, desviou na barreira. Tentativa de cabeça do Richelli, tirou lá dentro da pequena área o Paulão. Cobrança Everton Felipe, 1 a 0 para o Inter. Everton Felipe levantou. A bola é aproveitada aqui fora da área por Richelli. Arthur diminuiu. Aí a bola do Samuel para dentro da área do Inter. Desvio do Matheus Ferraz. Gabriel Xavier girou, bateu de pé esquerdo, jogou para fora. Gabriel Xavier. Bola alta, Danilo. Não jogou na bola, tirou a defesa, jogou por ali o Fabinho. Bem na cobertura o Hernando. Valdívia. Faz o lançamento aqui na esquerda. Lá do esquerdo de ataque do Inter. William. Aí o campeão olímpico. William. Limpou, clareou, bateu. Para fora. Ronaldo Alves. Olha só o Richelli se complicou. O passe no meio ficou para o Valdívia. Vai passar o Seiras. Bola para o venezuelano. Ele dominou, arriscou, chute e passou a esquerda do gol de Magrão. Tem muita qualidade técnica esse jogador. O Seiras até que pegou bem na bola, né? Errou a direção. O esporte é muito ansioso na hora de ir para o ataque. Não quer tipo Everton Filipe. Cruzamento fechado. Fabinho tirou. Bola dentro da área do Inter. Valdívia. Chute de Gabriel Xavier. Defesa de Danilo Fernandes. Som. Empurrado ali por Hernando. O árbitro não entendeu assim. E o Edmilson chegou a reclamar. Bobeou agora o Rodrigo Dourado. Edmilson acertou. Chute forte. Defendeu Danilo Fernandes. Abanhando neste primeiro tempo por uma zero. Gol do Seiras. Marque tocou para a área. Lá na pequena área estava posicionado o Arthur. Gabriel foi para o chão. A torcida pediu o pênalti. São. É só tiro de meta. É a história do... Do contato. O árbitro do Rio de Janeiro, Graziano e Maciel Rocha, vai autorizar o começo do segundo tempo. Apita o árbitro. A bola está em jogo outra vez. Com você ligado no canal campeão. As emoções de esporte internacional. Lançamento para o William. Primeira. Devolve para o Samuel. Que tenta o passe na frente para o Gabriel Xavier. Valdívia. Levou vantagem na frente do Richel. E foi puxado por René. São dois jogadores do esporte na barreira. Serras. Está na bola. É ele quem vai bater de pé esquerdo. Suspendeu. Jogou para a área. Impedimento do Paulão. Olha aí. A chegada do esporte com o Marque Gonzalez. O cruzamento perigoso. Richel. Para fora. Nas costas do Ceará. O Marque descolou o cruzamento. Richel chegou. Estava pressionado ali. A gente estava revendo o lance do Rodrigo Dourado em cima. O Samuel Xavier. Que resultou no cartão amarelo para o Rodrigo Dourado. Gabriel Xavier. Fechadinha. Cobrança. Pegou o Danilo Fernandes. Informações do Thiago Medeiros com o esporte. O Thiago Maranhão acompanha o Inter. Aqui você não perde nada. Aqui você tem todos os detalhes. Valdívia. Falta cobrada. Vem por cima. Tirou de cabeça a René. Escanteio para o Inter. Esperando o cruzamento. Vem bola do Valdívia. Prontou de cabeça ali o Sash. Tirou o Paulo Roberto. A bola voltou para a área do esporte. Pegou o Magrão. Interceptou bem o lance do Valdívia. Buscava a jogada com o Eduardo Sash. Foi quem fez o segundo corte. Arthur. Disputa com o Everton Felipe. Melhor para o Everton Felipe que faz o lançamento. A bola quicou na frente do Ceará. Gabriel Xavier insistiu no lance. Voltou para o Samuel. Gabriel Xavier bater de primeira. Jogar para fora. Bola levantada para a área do esporte. Richelli tirou. William quase aproveitou o rebote ali na entrada da área. Ceará. Conseguiu fazer o passe para o Fabinho. De primeira para o Sacha. Tentou o domínio. Paulo Roberto foi bem no lance. Este é Gabriel Xavier. Ganhou o lance. Gabriel Xavier chega por baixo. Divide com o Rodrigo Dourado. A bola vem para o Marco Gonzalez. Preparou o cruzamento. Danilo Fernandes. Fabinho. Pega para Ronaldo. Bobeou o Ronaldo. Ariel vai ter a primeira chance no jogo. Magrão. Segundo tempo. E o trabalho dele é esse. Treino no dia a dia. Para chegar nessa hora. E tentar fazer o gol. Magrão muito bem. Fechou o ângulo. Aguentou o máximo possível. O goleiro tem que ter uma percepção. De saber o canto que o atacante vai chutar. Ele foi quem errou. Apodi na disputa. O assistente acusou ali. Escanteio. Último toque do jogador do Inter. 1 a 0 o Inter. O esporte. Em busca aí do gol de empate. O Inter tentando aumentar a vantagem. Escanteio cobrado. Danilo ficou no meio do caminho. Danilo Fernandes. Saiu mal. Quero de 1 a 0 para o Inter. Jogo da 22ª rodada do Brasileirão. Gabriel Xavier. Ariel. Ajudando lá na área do Inter. Ariel que já teve uma boa chance de balançar a rede. Edmilson recupera para o time do esporte. Marc. Tapa na bola. O lançamento para o Apodi na corrida com o Arthur. Cobertura do Hernando. Ariel. Ficou pedindo falta. O árbitro mandou seguir. O Ronaldo mandou para a área. Danilo Fernandes vai lá em cima e pega. Belete já explica para a gente essa alteração. Gabriel Xavier. Bola para a área do Inter. Subiu o Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado não deixou a bola sair. Valdívia. Para dividir com ele a Apodi. Apodi outra vez. Bom lance. Saiu Danilo Fernandes. E aí o chute para fora. Do chileno. Passe do Rodrigo Dourado para o Valdívia. Carrega Valdívia. Faz a finta no Ronaldo Alves. Clareou bem a jogada. Deixou para o Ariel. O chute em cima de Matheus Ferraz. Ronaldo Alves. Paulo Roberto. A chance. O chute em cima do Paulão. Apodi. Outra vez para dentro da área. Tempo. Gol de pênalti. Marque Gonzalez. Calculou. Mandou para a área. Aí a chance do esporte. Gol. Ela se ofereceu para o Vinícius Araújo. Para empatar o jogo. Na pequena área. Chutou a bola. A bola ainda bateu no goleiro Danilo Fernandes. E foi para o gol. Para deixar tudo igual. Vinícius Araújo. A bola ainda bateu no goleiro. A bola ainda bateu no goleiro. A bola ainda bateu no goleiro.